Música Fala galera, tudo em paz? Meu nome é Fulvio Oliveira E hoje eu estou aqui para mostrar mais um timbre com os pedais a voz Digital Delay DD8 e o Angry Driver São dois pedais em um só Já vou mostrar para vocês Para começar o vídeo eu vou mostrar esse som limpo Que é uma simulação de Fender Fender Zone Clean Agora eu vou acrescentar o DD8 Eu deixei um delay aqui com bastante repetição, com o feedback dele Na foto vocês vão poder ver legal como está a regulagem E o modo que eu estou usando aqui é o Standard Beleza? E agora eu vou ligar o Angry Driver Na verdade são dois pedais em um Blues Driver mais o Angry Charlie da marca JHS É uma parceria da voz com a JHS Bom, aqui nesse primeiro botão são os controles dos modos na verdade Qual modo você quer usar? Só o JHS Só o Blues Driver Os dois em paralelo Ou senão você pode também somar Como eu vou fazer agora aqui Como eu vou usar para conseguir esse timbre na onda do Greg Howie São dois drives somados Beleza? Aqui então tem dois botões Na foto vai dar para ver legal O de trás é o controle de um drive E o da frente de outro Mesma coisa para cá A tone E o level também Dos dois pedais separados Isso é uma baita sacada legal Agora eu vou ligar o pedal aqui Para fazer um som E o level também Uma outra coisa super legal nesse pedal é que ele responde como se fosse um amplificador. Com menos volume o drive dá aquela reduzida. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.